A partir de 1º de novembro começa a segunda etapa de vacinação contra a febre afitosa. Criadores de bovinos e búfalos deverão imunizar o rebanho, caso contrário poderão pagar multa e ficar impedidos de comercializar a carne e o leite dos animais. A ideia é erradicar a febre afitosa em todo o país até o fim de 2013, mas o Brasil tem realizado esforços para antecipar o cumprimento da meta. Macia e saborosa, a carne brasileira é famosa dentro e fora do país. Esta churrascaria recebe vários clientes estrangeiros. A gerente de eventos conta que muitos perdem o controle diante de tanta fartura. Quando eles chegam, eles ficam eufóricos, com tanta qualidade e carnes que eles nunca, não tem costume no país deles. Então, para eles é maravilhoso, eles saem daqui maravilhados. O Brasil é o segundo maior exportador de carne do mundo. O Brasil é o segundo, só perde para os Estados Unidos. O produto brasileiro é vendido para 180 países. E para continuar fazendo sucesso e ampliando o mercado lá fora, é preciso manter o rebanho saudável, livre de doenças como a febre afitosa. A vacinação contra a febre afitosa já foi iniciada em três estados, Roraima, Rondônia e Amapá. A partir do dia 1º de novembro, começa a segunda etapa da campanha nacional. E a meta é intensificar a cobertura no resto do país e erradicar a doença até o final de 2013. O rebanho brasileiro é formado por mais de 208 milhões de bovinos e búfalos. E este ano, o Ministério da Agricultura quer superar o índice de vacinação alcançado em 2010, que foi de 97,4%. O último foco de febre afitosa no Brasil foi registrado em 2006. A vacinação é essencial. No processo que estamos vivendo, hoje nós temos uma área livre, uma região livre de febre afitosa sem vacinação, que é somente o estado de Santa Catarina. E a ele não pode ser feita a vacinação, porque é dado esse status e é fiscalizado para que se mantenha sem vacinação e proteger nas barreiras para que o agente, eventualmente, não ingresse e provoque a doença lá. Porém, no restante do Brasil, todos os estados têm que vacinar. É obrigação do produtor, não é favor. E essa é a contrapartida do setor privado em relação a um programa nacional que tem investido bilhões de dólares no decorrer da sua história para podermos ter um Brasil livre e abrir mercados para o mundo todo e o produtor rural poder produzir com a qualidade que já produz, mas tendo a segurança de que esses mercados vão consumir os seus produtos. De acordo com o Ministério da Agricultura, para impedir a entrada de animais contaminados, a fiscalização nas fronteiras está sendo reforçada. Obrigado.